Segredo revelado! Aquele segredo de padaria que nenhum padeiro conta para deixar aquele pão super crocante por fora, porém macio por dentro. Bora aprender essa receita! Vamos precisar de 400 ml de leite, um sachê de fermento biológico para pães, uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar, vamos misturar até dissolver bem esses ingredientes. Aproveita esse momento e me conta aí de qual cidade ou estado você está assistindo essa receita. Vamos adicionando aos poucos 5 xícaras e meia de farinha de trigo. Vai adicionando aos poucos porque vai depender aí da marca de sua farinha de trigo e a gente não quer que essa massa fique pesada. Depois de misturar com a espátula a gente já vai colocar a mão na massa e sovar até ela ficar bem lisinha. Esse segredo faz total sucesso e total diferença na sua receita. Depois de sovar bem essa massa, vamos adicionar por cima 30 ml de óleo e vamos misturar até esse óleo agregar na massa, desta forma. Vamos deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Aqui está muito quente, então demorou em torno de 40 minutos. Vamos passar para a bancada e dividir em 6 partes iguais. Vamos pegar uma fatia dela e vamos bolear desta forma. E vamos começar a moldar os nossos pãezinhos. Com o auxílio de um rolo vamos abrir a massa desta forma. Depois é só vir com os dedos e enrolar. Gente, não tem segredo. Parece difícil, mas é muito rápido e fácil. Vamos fazer esse processo com todos os pedacinhos. E agora chegou o pulo do gato. Vamos deixar por 5 segundos o pão mergulhado em água fervendo de um lado e depois do outro. Antes de levar ao forno. Isso mesmo, gente. Antes de levar ao forno. Depois é só fazer esse processo com todos os pãezinhos e levar a uma forma já untada e enfarinhada. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos. Ou até você ver que esse pão já está bem moreninho, igual do vídeo. E está aí, gente. O segredo revelado. Para aquele pão crocante por cima e fofinho por dentro. Quando a gente mergulha esse pão em água quente, ele faz com que a massa de cima dê uma pré-cozida. Então ele faz com que surja uma crostinha de pão quando sair do forno. Faz na sua casa essa dica que eu tenho certeza que vai te surpreender. Vale super a pena, é super fácil de fazer e chega de comprar pão na padaria. Se você fizer e der certo. E se não der também, comenta aqui embaixo que eu estou doida para saber a sua experiência. Mas é só seguir passo a passo no vídeo que não tem erro. Essa é a receita de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.